Olá amigos e amantes da arte do bonsai, aqui quem fala com vocês é o McDonald's Fernandes, do ABC do bonsai, sejam bem-vindos ao meu canal, ao meu site, e hoje a gente vai falar de uma espécie indicada para iniciantes, o primeiro vídeo que eu fiz foi falando sobre a caliandra, uma nativa nossa aqui do Brasil, quem não assistiu esse vídeo ainda, vou deixar aqui ó, esse quadrado, pode clicar nesse link, que vai direto para o vídeo, para você que perdeu, e antes de começar a falar sobre o humus, vou dar um recadinho, porque tem gente que me mandou um e-mail, falando que não está recebendo o e-mail de notificação de vídeo novo, você que está inscrito no canal e não está recebendo a notificação do seu e-mail, você vai fazer esse processo aqui ó, dá uma olhada como é que é, você vai pegar, vai logar na sua conta do Google, está vendo como é que é o processo? Depois que você logou, você vai entrar no canal www.youtube.com.br abc do consai, e aqui embaixo onde está escrito inscrever-se, está vendo que tem esse botãozinho aqui ó, você vai clicar nele, está vendo? E você vai colocar lá, receber o e-mail a cada vídeo postado, vai clicar nessa seleção e vai salvar, então toda vez que eu fizer um vídeo novo, você recebe um e-mail direto na sua conta, para você acompanhar, porque as vezes o pessoal não está recebendo, é por causa disso beleza? Outro agradecimento que eu quero fazer é ao Roberto Campo, Roberto mandou de presente um boné para mim Davi Vileiroá, bacana Roberto, brigadão, o pessoal percebeu que eu adoro o boné, ele é minha cara, então Roberto, abração, e tamo junto meu velho, quem quiser mandar presente galera, estou à disposição brincadeira, não estou pedindo nada não, então vamos falar do húmus hoje né galera, o húmus, estou falando de óculos, porque o sol hoje está insuportável eu sei que não passa credibilidade na pessoa gravar com óculos, mas é que é difícil para mim gravar de frente ao sol beleza? então vamos lá, o húmus, é uma espécie nativa do Japão, da China, Coreia do Norte, Vietnã, não é nativa brasileira tá? e por que eu acho bacana vocês começarem com essa espécie? porque ela tem um crescimento muito rápido gente essa planta aqui ó, ela foi transplantada, vai fazer aproximadamente uns dois meses e essa planta tem um ano e dois meses de vida, dá para acreditar? uma planta que cresce bem rápido, aceita vários erros, tanto de poda de raiz, quanto poda na copa, se você podar demais então por isso que eu indico ela é uma planta que dá para você podar todo mês porque ela vai ter um crescimento muito vigoroso então a partir do momento que você já tem um bonsai já praticamente moldado você vai ter que fazer a poda de manutenção então vai precisar podar bastante e isso é legal porque os iniciantes quando estão começando, eles adoram sair cortando tudo então se for um pinheiro, você podou demais morreu, perdeu a planta beleza? a forma de propagação dessa espécie que eu conheço é a estaquia e a alporquia até hoje eu nunca vi ninguém que fez michô michô é um plantio de semente, é uma palavra japonesa para o pessoal que adora dados científicos vou deixar um link aqui ó na descrição do vídeo abaixo do vídeo aqui ó falando todos os detalhes sobre essa planta beleza? então quem quiser saber mais sobre essa espécie tem um link aqui, lá tem todos os detalhes eu não faço roteiro galera eu falo o que eu sei então quem quiser saber mais detalhes explica no link aí para você que não assistiu o vídeo da Caliandra quer saber como é que faz para propagar essa espécie vou ensinar a fazer a estaquia dela eu uso sempre garrafa PET porque você não corre o risco de arrancar as mudinhas fora de época então você vai saber quando é que está bem enraizado beleza? olha como é que você vai fazer cortou a garrafa PET galera vocês vão fazer um furinho embaixo vários furos na verdade pode ser como um estilete uma faca por que que tem que ter o furo? para poder a água não ficar limpoçada no nosso vazinho é, isso aqui é um vaso não deixa de ser então ó eu fiz um furo em cada ranhura dessa da garrafa então o que vai acontecer? a gente vai regar e a água vai sair se você não fizer o furo vai apodrecer a estaca você vai perder tudo eu gosto de fazer a estaca dos ramos da ponta dos ramos novos pega uma tesoura bem afiada tá? que o corte ele tem que ser um corte limpo não pode ficar mastigado ou mascado né? você vai pegar ó o corte limpinho tá vendo? essa estaca aqui ó pode fazer maior também viu galera que ela enraiza bem o ideal é que você faça várias estacas porque não são todas que vão pegar tá? no caso aqui eu tô fazendo 10 com 10 estacas e nós estamos no começo da primavera é a estação propícia pra fazer esse procedimento tá? começo da primavera o húmus geralmente ele enraiza o ano todo mas no inverno a chance de pegar além de demorar mais ela não pega todas as estacas não enraiza todas o material que você vai usar pra fazer esta aqui é areia de construção ou areia de rio grossa você pega aquela areia de construção separa ela num balde deixa secar a hora que secou você pega uma peneirinha dessa de coalete igual essa da imagem aí ó bem fininha você coa tira o pó o resto você usa pra fazer o substrato que é areia né não vamos chamar isso aqui de substrato só usar areia tá vendo aqui galera ó é areia areia pura não tem mais nada aqui não tem terra não tem mais nada tá vendo o tamanho da nossa estaca a parte que vai ficar imersa na areia você tem que arrancar as folhas pra não apodrecer uma por uma tá gente não se esqueçam sempre consaia paciência tem que encortar o modo correto de você fazer você não completar o vaso todo com areia quando tiver faltando um pouco você espeta as estaquinhas uma do lado da outra tem que tomar uma distância mais ou menos igual aí depois que você espetou todas você vem completando com areia tá vendo vai dando uma chacoalhadinha tá vendo galera o processo é simples não tem segredo nenhum no caso do humus como é uma planta que enraiza bastante eu nem precisei usar o hormônio enraizador quem quiser usar o hormônio enraizador pode também aumenta a chance de vingar as estaquias o processo é esse vocês viram que é simples não tem segredo nenhum agora vamos dar uma regada abundante nessa planta nessa estaquia o processo de enraizamento dessa espécie dura em torno de 100 dias vocês vão ver que daqui uns 45 dias 60 dias vai começar a sair um monte de raiz então depois de 100 dias você pode cortar o vazinho e arrancar as estacas já colocar cada estaca cada planta no seu devido vaso ok o local que você vai deixar que eu pelo menos faço eu deixo a meia sombra uns 10 dias porque senão ela vai perder muita água pelas folhas e pode ser que seca a estaca então eu deixo tomando sol até as 10 horas da manhã por 10 dias depois ela vai ficar no sol direto até enraizar lembrando que tem que regar todo dia tá galera isso aqui não é um bonsai é uma muda aliás na verdade isso aqui nem muda não é ele vai se transformar numa muda daqui 100 dias mesmo assim precisa de rega diária beleza depois que você tiver a muda já enraizada se você quiser um crescimento rápido dela o ideal é usar bacia ou plantar no chão porque se você plantar em vasinho pequeno vai demorar pra caramba então quanto mais substrato mais espaço mais rápido o crescimento tá ok galera quem gostou do vídeo dá um joinha aqui embaixo pra gente pra ajudar na divulgação adiciona favoritos compartilha no face beleza semana que vem galera vou falar de uma espécie bacana também pra quem tá começando é o pingo de ouro a Duranta Rappens então se inscreve no nosso canal aí pra você não perder beleza mandar um abração também pro Rodrigo Tadelli ninguém tá vendo mas tá aqui atrás da câmera pra ir fazer uma visita aqui pro viveiro vem conhecer aqui ele é inscrito no nosso fórum outro recado bacana gente tem muitas pessoas que tão postando dúvida na nossa página no face no meu perfil pessoal no próprio canal eu não estou respondendo porque eu não consigo quando eu consigo responder alguma coisa eu tenho a boa vontade de ir lá responder mas não é que eu não respondo porque eu não quero é porque não dá então se você tem alguma dúvida ou você quer saber o que fazer com a sua planta quer enviar foto pra gente entra no nosso fórum aqui no link ó tá vendo só clicar aqui que você vai direto pro nosso fórum lá você posta fotos então além da minha ajuda vocês vão ter ajuda de um monte de gente que também tá começando e que já sabe um pouquinho também então eles vão ter a boa vontade de ajudar todo mundo e eu vou te falar uma coisa viu vicia toma cuidado eu já fui adepto do fórum do Mário eu entrava todo dia não aguentava a vontade era grande então tem novidade todo dia lá você pode postar foto da sua planta o que você tem que fazer então lá a gente consegue ajudar vocês pelo canal pela página do face não dá beleza galera um abração e até o próximo vídeo o que você tem que fazer